Fala Players! Trazendo hoje novamente Gravity Rider. Deixa um like e se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias. E vamos ver se a gente consegue hoje sair desse ouro aqui. Vamos ver, vamos ver. Tem a moto nova lá ainda, mas ainda falta dar upgrades nela. Olha, um brasileiro aí. Todo mundo com a mesma moto? Eita! Deu bom, deu bom. Conseguimos nos recuperar. Teve uns caras lá que não conseguiram não. Essa pista aqui é meio reta, só tem que tomar cuidado aqui. Eu tomei cuidado, mas o cara aí me passou né. Aí lascou um pouco. Mas tá bom. Tentar pegar pelo menos segundo lugar aí. O problema é que ele pode me passar de novo ali né. Porque eu vou ter que ir mais devagar lá. Porque eu lembro que uma vez eu bati naquele negócio ali. Só que eu acho que eu fui devagar demais também aqui. Olha, eu acho que dá para pegar o primeiro lugar. Tá ali na frente já. Vou para 12 pontos. Acho que é isso. Legal. Faltam quatro pontos. Duas partidas que eu chegar pelo menos em segundo eu saio do ouro. Mas o ouro parece que a coisa complica hein. Vamos no platina né. Tem um cara com a moto nova, é um brasileiro. Vamo que vamo. Pelo menos segundo. Tá disputado. Um ali fez graça. Deitou. Vamo continuando, tá chegando no meio da fase. Na primeira volta. Aí. Segunda volta já. Agora que é a disputa de verdade. O cara que tá com a moto nova ali também deve tá sem upgrade. Que ele tá pra trás velho. Não faz sentido isso. Ah, esse cara me passou no finalzinho velho. Fala sério hein. Do nada mano. Muito pouco que eu não pego primeiro. Por muito pouco. Bom, fazer o que? Mais uma em segundo eu saio do gold, do ouro. Aquela bandeira não existe, mas nem ferrando velho. Não existe, não existe. Não existe. Aquela bandeira vermelha ali. Vamo parar de prestar atenção na bandeira e... Tentar o segundo lugar aqui. Teve um lá que já se lascou pra caramba. Por que tá mandando eu parar aqui? Quase. Que eu fico sem cabeça. Não tem capacete que ia proteger não. Tô me disputando aí bastante com esse cara aqui. O cara inventado. Opa. Tô me primeiro. Vamo ver se o cara não vai fazer um milagre na reta final que nem na outra vez. Ih, os cara de trás lá desferraram velho. Aqui já não passa mais não. Tá, aqui tá mandando diminuir né. Uh, o cara ali se ferrou velho. Ganhei vantagem. O pior é que eu prefiro essas motos que tem roda velho. Duas rodas só. Acho que eu vou sofrer um pouco com aquela outra lá que não tem roda nenhuma. Primeiro é nóis. Platina. É isso aí. Depois de um longo tempo. Desde lá do bronze. Vamos pro Platina. Vamos ver como que vai ser aqui a diferença. Ganhei gemas. Ganhei roda. De moto que eu nunca nem vi. É isso. Estamos oficialmente no Platina. Mas... Tô com zero ponto. Dá pra voltar. Então tem que tomar um certo cuidado aí. Deixa eu dar uma olhada aqui se abriu novas motos. Não abriu não. Tem que ter level 24 pra pegar essa daqui. Não sei nem que level que eu tô. Deixa eu ver que level que eu tô. Onde que mostra level... 13. Vixe. Tem chão, hein. Bom, vamos lá. Vamos estrear aqui no Platina. Vamos ver o que que eu arrumo aqui. Já dois caras com a moto nova. Já é pra... Começar... Ficar embaçado. Que isso, motinha. Calma. Parece que é uma pista que eu nunca vim já. Pra ferrar mais ainda. Embaçado. Vou voltar pro ouro. Já tô até vendo. Vou voltar pro ouro. Até eu dar upgrade naquela moto ali, pelo menos. E me acostumar com essas fases. Essa fase não tem tanta armadilha. Mas a que teve lá me lascou. Tá, um cara ali já se lascou. A pergunta é... Terceiro lugar vai me dar. Ponto. Opa. Acho que eu vou chegar... Numa posição boa ainda aqui. Sai fora, maluco. Beleza. Tô tranquilo no Platina. Pelo menos por um tempo. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Baú épico. É isso. Platina é nóis. Vamos lá jogar mais um. A saideira, hein. Outro brasileiro. Fênix. Vou me concentrar aqui porque eu não quero voltar para o ouro não Quero ir rumo ao diamante Enquanto eu não pegar diamante nesse jogo eu não vou sossegar dele Depois do diamante não tem mais muito o que disputar no online Teria as missões lá da campanha Bom acho que nessa pista aqui pelo menos segunda eu vou pegar Talvez primeiro mas segunda é certeza E é primeirão, não tem como não Domino platina já Bom então é isso players, esse foi mais um episódio de Gravity Rider, valeu falou e até mais